Você é vaidoso? Você se preocupa com calvície? Eu vim aqui para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, conhecer a clínica do Dr. João Carlos Pereira, pioneiro no uso da robótica no transplante capilar, além de outros tratamentos de ponta. Mais de 40 milhões de brasileiros são afetados pela calvície. Isso afeta muito a autoestima de todos. Dr. João, eu que passo informações para os homens e eles querem saber sempre o que tem mais de novo no mercado. Eu estou aqui numa clínica que fala de cabelo. Explica para mim hoje, nessa clínica que é uma das mais reconhecidas do Brasil, o que tem de novidade para passar de informação. Olha, Alexandre, nós atuamos aqui em toda a área capilar, tanto nos tratamentos como na cirurgia, inclusive com a tecnologia robótica. Peraí, então é o seguinte, o homem entra aqui, ele entra careca, sai cabeludo e ainda fiquei sabendo que seus dois filhos trabalham juntos, um da área de plástica e outro da área de dermatologia. Então o homem sai daqui completo, é mais ou menos isso? Não só ele vai restaurar toda a sua parte capilar, mas também o meu filho mais velho atua na parte de cirurgia plástica, realizando naqueles pacientes que desejam complementar o transplante de cabelos ou vir somente para realizar uma cirurgia de pálpebra, um lifting de face ou uma lipoaspiração, enfim, tem essa possibilidade também. E o meu filho mais novo é dermatologista, também trabalha comigo na área de transplante capilar e também na parte de rejuvenescimento facial, mais clínico, estético e que tem seus pacientes também de transplante capilar próprio. Tecnologia, segurança, diferencial, olha, é muita informação bacana. Já chamei uma vez, quero conhecer a clínica. Então, vamos lá que eu vou te mostrar todos esses departamentos. Vamos lá, Luiz. Já troquei de roupa, estou me sentindo agora um médico e quero saber, a gente conversou sobre aquele diferencial, o que seria? Olha, hoje o transplante de cabelos, Alexandre, ele tem técnicas bastante avançadas que faz com que a pessoa tenha um resultado totalmente natural, diferente do anos passado. Um dos avanços foi com a tecnologia robótica na cirurgia do transplante capilar. O robô que está aqui, que você vê que é essa máquina aqui, ele atua com uma inteligência artificial através de algoritmos, ele detecta claramente através do seu sistema ótico os fios de cabelo, as estruturas foliculares e faz uma remoção de uma precisão muito grande. Com isso, nós temos assim uma eficiência muito diferenciada no transplante, na cirurgia. Doutor João, como aqui tudo acontece, explica um pouquinho dessa máquina aqui, o grande diferencial dela. Mas antes disso é o seguinte, eu dei uma pesquisada na internet e vi que grandes empresários, políticos e celebridades já passaram por aqui. Entre elas, eu vi na internet, Rodrigo Faro, Celso Portioli, Carioca. Algo a dizer? Ó, vamos, melhor a gente falar sobre a cirurgia aqui, Alê. Sem problema, vamos lá. Tá bom. Então explica aqui na máquina. Veja só, o paciente, a hora que ele entra aqui no centro cirúrgico, ele é acomodado aqui, a cabeça dele é colocada nesse local, nós acionamos o robô, ele automaticamente, ele vem e se acopla aqui na cabeça do paciente e nós iniciamos o procedimento, tá? Ele tem assim microagulhas, tipo uma microagulha que vai fazendo as perfurações de uma maneira minimamente invasiva e todo o procedimento eu vou controlando por esse comando, eu comando todos através desse controle aqui e eu vou acompanhando nessa tela de TV que todas as imagens da cirurgia aqui são projetadas nessa TV, então eu fico aqui com esse controle dando todos os comandos da cirurgia. Uma vez terminado esse procedimento aqui, o paciente já sai e depois vai para a sala de recuperação. João Pedro, além dessa técnica robótica, quais as outras que vocês atuam? Aqui também a gente consegue fazer a técnica UFUE manual, que nada mais é do que a mesma extração que o robô faz, só que ao invés de ser a máquina fazendo, somos nós, os cirurgiões, onde nós vamos utilizar uma lupa com aumento super intenso, para a gente conseguir visualizar bem as mudinhas de cabelo e um aparelhinho que é como se fosse uma broca de dentista, que o diâmetro do aparelho é do tamanho da cabeça de um alfinete. Esse aparelhinho ele vai cortar ao redor da mudinha de cabelo para soltar ela do couro cabeludo para que depois a gente possa extrair ela daqui da área doadora e transplantar na região receptora. E eu tenho uma grande dúvida, somente o homem faz esse tipo de cirurgia ou mulher também pode? Não, mulher também pode, nós temos várias pacientes do sexo feminino e fica um resultado super legal, super natural. A única coisa é que a indicação vai variar um pouquinho em relação ao homem, no caso da mulher. Como a clínica aqui é muito grande, eu sei que você tem mais uma ala para mostrar para mim, aonde seria e eu quero saber. Sim, nós vamos subir lá agora, porque agora eu vou te mostrar a ala para aqueles pacientes que estão começando a ficar careca, mas ainda não estão em um estágio para fazer um transplante, que eles podem melhorar a calvície com os tratamentos clínicos. Aí eu vou mostrar tudo que a gente tem disponível. Vamos correr para lá, porque é essa aí eu quero saber também. Vamos lá. Doutor João, explica para mim um pouco sobre essa ala aqui da clínica. Esse departamento aqui é só de terapia capilar. É para aquelas pessoas que ainda não estão na fase de fazer um transplante de cabelos, mas que querem fazer um tratamento preventivo. ou aqueles que estão com queda de cabelos por outra situação e que vêm fazer tratamentos, principalmente agora, pós-Covid. E não é isso, João Pedro? Isso aí. Então aqui nós criamos esse local justamente para fazer toda essa parte dos tratamentos clínicos para queda de cabelo. Então aqui nesse primeiro ambiente nós temos o local onde depois dos procedimentos os pacientes arrumam os cabelos, tem todos os cuidados para saírem daqui bem arrumados. Aí seguindo aqui um pouquinho, tem a parte dos lavatórios. Esses lavatórios, geralmente nós fazemos a lavagem depois dos procedimentos e até no pós-operatório do transplante de cabelo, o paciente no dia seguinte faz a lavagem aqui, auxiliado pelas meninas da enfermagem, para sair daqui com tudo certo. E essa região é a região onde nós fazemos os procedimentos, né? Todas, nós utilizamos todas as nossas tecnologias, nossos tratamentos para queda de cabelo. Aqui a gente pode ver a luz de LED, que ajuda bastante, tanto no tratamento do couro cabeludo inflamado, quanto também na qualidade da hache. E também nós temos os injetáveis, né? Que nós fazemos as aplicações das medicações para tratar a calvície aqui nesse local também. E só uma pergunta, o Rick, ele está fazendo o tratamento e ao mesmo tempo que ele está mexendo no celular, ele pode trabalhar também, sem problema nenhum? Pode, sem problema nenhum. O paciente pode ficar aqui ou assistindo uma TV, ou trabalhando, mandando uma mensagem. Não tem problema nenhum, o tratamento, esse laser é completamente indolor e o paciente fica aí super tranquilo. Então, Alexandre, aqui é a região onde nós fazemos o tratamento do fio de cabelo, para deixar esse fio mais macio, com mais brilho e também das condições do couro cabeludo, alguma condição inflamatória que irrite o couro cabeludo do paciente. E os homens muitas vezes têm medo de ser algum tratamento dolorido, alguma coisa assim, completamente indolor. Os pacientes, inclusive, saem daqui super relaxados. Dr. João, acabou a cirurgia? Direto para a suíte? Não, o paciente ainda permanece no centro cirúrgico, numa recuperação pós-anestésica, duas a três horas. Aí depois ele sobe, vem aqui para o apartamento, aonde ele vai dormir até o dia seguinte, durante essa noite, ele tem toda assistência de enfermagem e também o conforto de terminar a cirurgia e estar no local adequado. E no dia seguinte, normalmente, os pacientes tomam o café da manhã aqui e depois disso é que eles vão embora para o seu destino, entendeu? Eu vi que é um café da manhã, tipo hotel. É, tipo hotel. Inclusive, a nossa intenção aqui é passar para o paciente que ele não está num hospital, que ele está exatamente num flat, num hotel, para que ele tenha, assim, uma sensação, um bem-estar agradável e que não passe assim como se ele estivesse doente, entendeu? E sim que ele está num tratamento estético. João Carlos, estou adorando a clínica e quero saber um pouco da sua parte de cirurgia plástica. Vamos sentar para conversar. Vamos sentar para conversar um pouquinho mais. Então, aqui na Derme, como que funciona? A maioria dos pacientes que nos procuram, eles procuram justamente para o tratamento da calvície, que são pacientes do sexo masculino que querem não ficar mais careca. Então, associado a isso, esses pacientes também sempre têm alguma queixa, principalmente relacionado à região da face. Ou é o pescoço ou é a pálpebra. São as duas cirurgias que eles mais acabam procurando. E o interessante dessa questão, dessa associação, é que tanto uma cirurgia quanto a outra, elas podem ser feitas em conjunto com a cirurgia do cabelo, sem ter um acréscimo de tempo. Então, é um casamento muito bom entre elas. Entendi. Em outras palavras, entrou careca, sai com cabelo, novo e bonito. Exatamente. A gente consegue ajustar todo o contorno, a estética dos olhos, melhorar o contorno da mandíbula e devolver ainda toda aquela linha de cabelo. E você atende aqui, em Rio Preto e... Eu estou aqui e em São Paulo. Em São Paulo também. Mais ou menos três semanas em São Paulo do mês, uma semana aqui. Em São Paulo, além desse público masculino, eu também atuo bastante com o público feminino, principalmente no rejuvenescimento da face e do pescoço, que é aquela técnica que é o facelift. Além disso, por eu ter feito um fellow de reconstrução de mama, eu também continuo atuando na parte estética das mamas do público feminino. Doutor João, você que é um grande renomado nessa área de transplante capilar, explica para mim o porquê ainda não fez o transplante. Olha, Alexandre, é muito importante que as pessoas saibam que para fazer um transplante de cabelos, os cabelos usados são da própria pessoa e eles são retirados da parte posterior e laterais da cabeça, que são cabelos que não têm a genética da calvície. Então, para uma pessoa fazer um transplante, ele tem que ter bastante cabelo aqui para transplantar para cá. Infelizmente, eu sou um daqueles 5% da população que não tem área doadora, ou seja, eu não tenho cabelos na parte das laterais e nem na parte posterior para transplantar para frente. Então, eu tenho que assumir a minha calvície. Muito bem. Muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.